E prefeitos e representantes de municípios de todo o país estão participando aqui em Brasília do primeiro encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável. Na abertura do evento vai ser lançada uma publicação e um curso para orientar gestores na elaboração de planos de gestão de resíduos sólidos. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações ao vivo. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Cerca de 150 prefeitos estão em Brasília desde ontem e permanecem nos próximos dias discutindo com representantes de várias áreas do governo as melhores formas de promover o desenvolvimento econômico das cidades brasileiras sem prejudicar a natureza. O Ministério do Meio Ambiente vai aproveitar este encontro para lançar uma série de publicações, um curso à distância e principalmente orientar os prefeitos das cidades brasileiras em relação à melhor destinação que eles podem dar ao lixo produzido em suas cidades, para que este lixo não polua o meio ambiente e os rios do país. Paralelamente a esta discussão, outro tema que vai ser debatido aqui neste encontro é o apoio às micro e pequenas empresas que geram emprego e renda e também ajudam no combate à extrema pobreza e à miséria. Resumindo, é o desafio do desenvolvimento sustentável. Além de prefeitos, especialistas, jornalistas, vários ministros vão passar aqui por este encontro nos próximos dias e também está confirmada para a abertura oficial do encontro o presidente da República em exercício, o deputado Marco Maia. Também é importante lembrar que todas as propostas discutidas aqui neste encontro em Brasília vão ser levadas pelo governo para a cidade do Rio de Janeiro em junho, para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20.